Música Escuta o pelo e tem irela com a bilheta Vamos lá跟 couco ao lado É batu vi pra o ru Axé Axé Start a corinha Nem que adeus azów mu Nino país Quando tou couco ao lado É batu vi pra o ru Axé Axé Vai subir, 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 vai subir. Vamos, vamos, vamos bater os amores, o churro vai matar as caminhas, vai vir, vai, subir, é o futuro lá. Glória, Zé, que vamos, vaiê, temos mais para o seu poder. E os fósseis do churro, na força de verão, nos outros, que eu sou de existência. E tragui a luta lá, ao lado de Rocha Guilherme, para a região coletiva e vigência Ele é, ele é, soberano, ele é, o meu dia é, Senhor Com que ela for, vai conquistar, me derrubando com a terra Ele é, ele é, ele é, ele é, o meu dia é, Senhor Com que ela for, vai conquistar, me derrubando com a terra Ele é, ele é, ele é, seu luto e aborto Máximo ano, conhece alguém que ele perdoou Vem cá no âmbado, da verdade eu achei A liberdade do guerreiro de logo Nem que ela vai começar a adjective Música Agora oi! Música 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 Música